Oi pessoal, tudo bem? Eu trouxe uma novidade para vocês. Hoje a gente vai aprender a fazer um porta-copos de jornal. Vamos lá aprender? Os materiais que a gente vai utilizar hoje são jornal, algumas folhas, uma régua, um palito de churrasco, um pincel macio, uma tesoura, cola quente, uma cola de silicone e o verniz que está finalizando a nossa peça. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o jornal da seguinte forma. A gente vai abrir o jornal. O jornal tem aquelas duas partes, uma que são duas folhas e uma que é uma folha só. Então, a gente vai dobrar esse jornal em três partes. Aqui eu vou deixar um dentro do outro e a gente vai dobrar em três partes. Não precisa medir, tá, gente? A gente pode dobrar normal. Vai dobrar a primeira vez e vai dobrar a segunda vez. Ele vai parecer uma sanfoninha. E aí, nós vamos cortar. O legal também é vocês fazerem já toda essa parte de recorte, deixar tudo cortadinho, pra hora que a gente começar a fazer o nosso canudinho de jornal, ele ficar já 100%. Olha só, o resultado vai ser uma folha pequena e uma folha grande. Tá? É bacana vocês terem esses dois tamanhos. Certo? Então, vamos lá. Aqui a dica é bem bacana. A gente vai utilizar o nosso palitinho de churrasco. O palitinho de churrasco vai servir pra gente começar a enrolar o nosso jornal. Então, a gente vai enrolar aqui, ó. Vai virar a primeira pontinha aqui, ó, do jornal. Não precisa passar cola nesse momento, tá? E aí, a gente vem fazendo todo o caminho dessa parte, ó. Só vai enrolando, só. Aqui eu vou utilizar a cola quente, mas vocês também podem estar utilizando uma cola branca, uma cola de silicone, fica bem bacana também. Só pra fazer a finalização aqui, ó. E aqui, eu já tenho o canudinho pronto. A gente vai fazer isso também com a parte grande. É o mesmo sistema. Vai colocar o palitinho aqui e vai enrolar até o final. Aqui, ó, eu já tenho alguns prontos que eu já utilizei. Olha só, a diferença dos tamanhos. Tem o grande e tem o pequeno. Dois tamanhos. Certo? Certo. Então, pra gente começar a fazer esse nosso porta-copos, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que... Ele ficou redondinho, tá vendo? Ficou bem enroliço. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma amassadinha. E aí, a gente vai fazendo um sistema de caracol. A gente vai dobrar aqui, ó. Agora vai enrolando. Enrolando. Então, a gente vai enrolando até chegar no finalzinho aqui, ó. Aqui, ó, eu vou colocar um pontinho de cola quente pra estar segurando essa parte. Lá na receitinha que eu deixei pra vocês, a gente vai precisar de mais ou menos uns 30 canudinhos. Tanto do grande, quanto do pequeno. Então, sempre façam bastante pra poder render. E vocês não terem que parar toda hora o trabalho pra vocês estarem fazendo essa parte de emenda ou de estar confeccionando os canudinhos. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa cola de silicone e vai colocar um pinguinho mesmo aqui dentro. Lembra aquele canudinho que a gente fez? O início do canudinho? A gente vai colocar um pinguinho aqui dentro e vou pegar o outro canudinho que eu deixei pronto aqui e vou colocar aqui dentro, ó. Essa vai ser a nossa primeira emenda. Ah, porque aí eu dou continuidade do trabalho. Espera só um pouquinho e a cola já adere. E continua fazendo o nosso enroladinho aqui. Legal que já vai dando o formato, né, da peça? Aqui a gente vai encaixando até chegar num tamanho de mais ou menos uns 10 centímetros. Tá? Pra ficar bem igual. Olha lá. E bem uniforme. Legal que pode criar outras peças, né? Olha só como ele já vai tomando volume. Olha que bonito que vai ficar. É mesmo. Lembra que eu falei das páginas coloridas? Quanto mais cor tiver, mais vivo vai ficar. Olha só, pessoal. Então a gente vai emendando até chegar num tamanho de mais ou menos uns 10 centímetros. Ou o tamanho que vocês acharem melhor ou dependendo do tamanho da taça ou do vidro que vocês vão colocar aqui em cima. E aí, ó, o que eu vou fazer? O próximo passo, aqui eu vou parar desse tamanho aqui. Tá. E eu vou pegar o verniz. O verniz, ele é a base de água. Então é bacana a gente estar utilizando um verniz fosco, tá? Também é a base de água, não tem problema. E o mais importante vai ser a hora da fecagem. Então eu venho aqui, pego uma quantia bem generosa de verniz. E distribuo em todo o porta-cópio. Verniz fosco à base de água, hein, gente? É no mínimo seis horas. Mas pra ficar um trabalho bem bonito, é legal a gente deixar sempre de um dia pro outro. Ah, sim. Então é bacana vocês fazerem uma produção bem grande pra vocês darem presenteando, enfeitando sua mesa. Verdade, hein? Bem aconchegante. E aí vocês façam todo esse processo pra ficar bem bonito. Então esse aqui, ó, vai ser o nosso resultado. Como vocês podem ver aqui embaixo, eu apoiei duas taças e fiz um tamanho de 10 centímetros. Aí fica bem bacana. Deixa secar e ficou pronta a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E aí